Você chegou à capital. A Kelso achou que haviam desertado. Mas agora sabemos que tiveram problemas. Se conseguiram cumprir a missão, então devem estar com o servidor SHD móvel. As operações vão ser muito prejudicadas se os inimigos pegarem esse servidor. Fale com o piloto Torres, da JTF, na Casa Branca. Interceptamos um pedido de socorro. Agente, você tem que escutar isso. Mayday, Mayday, aqui é Jack Arnold, especialista da JTF, membro da Força-Tarefa Proteus. Fomos surpreendidos pelos exilados, sobraram poucos de nós. Nós estamos na Faculdade Kenley. Eles pegaram o comboio e... A Proteus estava buscando suprimentos e inspecionando a infraestrutura na reserva, perto da Faculdade Kenley. Eles sumiram quando você chegou à capital. A Kelso achou que haviam desertado. Mas agora sabemos que tiveram problemas. Se conseguiram cumprir a missão, então devem estar com o servidor SHD móvel. As operações vão ser muito prejudicadas se os inimigos pegarem esse servidor. Fale com o piloto Torres, da JTF, na Casa Branca. Agente, acabamos de receber um pedido de ajuda de Nova York. A Divisão foi atacada e pediu reforço imediato. Me encontra no Gramado Sul da Casa Branca. Tem um helicóptero pronto para nos levar até lá. Precisamos ir imediatamente. Área segura detectada. Você entrou em um grupo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ponto de controle inimigo identificado A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Precisa de assistência médica imediata. Os herdeiros eram impiedosos, mas os patas negras são mais espertos e gananciosos. Você acabou de evitar um crime de guerra, e eu não tenho dúvida. A CIDADE NO BRASIL SEQUENTES tava fram否hada INIEE SEQUENTES SEGENTES SEGENTES SILkn Tchau. 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 Vem conferir o stoque. Foi bom negociar com você. Foi bom negociar. 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 Vai no meu bom pro saco! O alvo é de jeito! Todos os fáceis procuraram! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 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 Ah! Vem, vem! Vem! Vamos lá. Os patas negras estão atacando as antenas parabólicas. Acaba com eles, agente. Antena parabólica A sob ataque. Antena parabólica B sob ataque. Antena parabólica B sob ataque. Antena parabólica B sob ataque 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 B Eu destruí-as! Fuzilo desgraçado! Tá inconsciente! Antena parabólica B sob ataque B Conexão de satélite à vista. Merda, a pata negra tá tentando se conectar aos satélites da Division. Tão acessando a rede a partir de um terminal na sala de P&D no andar de baixo. Desce lá e resolve. Fuzilo desgraçado! Fuzilo desgraçado! Fuzilo desgraçado! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.